Música 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 Ora boas pessoal mais uma Corrida GTA ai 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 Fia tempo pessoal Vamos hoje aqui fazer a Roda Da Morte Não sei do que se trata Não sei convidar-me e eu Vou aceitar Vou gravar Não sei se é uma corrida daqueles da Rockstar Só tem aqueles nomes épicos e depois é só Andarem as voltas ou se é Alguma corrida com rampas por isso Vamos lá descobrir só Bora lá Ai está com vácuo isso tudo E é um maninho Ai ai ai, estas bugado Há que isso Dá uma camada de jumpers Ai ai ai, tem calma Não tenho M Chamamam calma Ai ai, oque é isso Já posso? Posso seguir hkm? Que fixe, finalmente O gajo mesmo sozinho andai as cambalhotas a despistarem o que era-se Por isso, calhar ainda dá para... Desculpa, ainda dá para alcançar e quem sabe ganhar É só me concentrar aqui um bocado na... Agora na condição que aquilo ali no inicio de fogo era aquilo só Era tudo ao molho e feio em Deus Jesus Cambalhotos para aqui, cambalhotos para aqui e fernético Apanhei-os, apanhei-os Ai a sério meu este gajo Está-me a meter uns nervos Que eu nem vos digo nem vos conto Mas o que é isto moço? Vamos te acalmar Eu já conheço o gajo, já sei como é que é Boa, já estou em segundo Agora só me falta apanhar o outro Não, boa, até boa, meio maluco meu Joga-se para cima do pessoal e tu está maluca Pronto, já perdi, já vou ficar em segundo Mas o gajo é meio um... Gandator fio meu O gajo para fazer corridas é a ganda desgraça não Não deixa ninguém fazer corridas à vontade Ai que ele agora lembrou-se que era ali a curva Eu também me lembrei mais ou menos A jogar assim mal e porcamente mesmo assim ganhou Bom pessoal, foi aqui a nossa roda da morte Literalmente roda da morte não é? Com aquele de suicida Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado Não esqueçam, likezinho, comentário Diz se não os favoritos e claro Se gostarem muito compartilhem com os nossos amigos pessoal É tudo e fui! Tchau!